O Pelo Malo 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 obtuvo o melhor resultado. Foram muitas provas, digo, provas para nós, mas também, de desenhar uma busca, essa busca não serve, tem que buscar em colégios, não funciona, tem que buscar em barrios, por alguma outra razão, barrios são favelas em Venezuela, às vezes funcionava um pouco, outras não, tem que viajar fora de Caracas, tem que irse a outro lugar, em um estado, havia que fazer isso, e nisso a produção da película tampouco escatimou nada para obtener o melhor resultado, digo, actoral, em que a atores ou personagens se refieren na película, se havia que fazer um viaje, havia que fazer isso, e se o resultado era zero, era zero, o esforço se fazia e se buscava, e às vezes veníamos com as mãos vazias, às vezes conseguíamos um, e isso era bastante, e assim, pouco a pouco, pouco a pouco, se foi configurando todo, todo o elenco da película, e acho que ao final, se fez um bom ensamble. Sim, me fala um pouco do, o Junior e a menina, como são os dois, como estávamos com eles? é um trabalho, como te digo, é bastante compartilhado com Mariana, o trabalho de Mariana é bastante largo em relação ao trabalho com meninos, em suas películas anteriores, em todas, os protagonistas, há havido protagonistas meninos, há protagonistas adultos e protagonistas meninos, eu sou diretor de casting em três de as películas de Mariana e Marité, e sempre foi o item de ter que trabalhar ou buscar meninos. Se han conseguido de distintas maneras, han sido procesos distintos, e no caso de Junior, este, bueno, en realidad, o caso é que a ele, a ele já o conhecíamos, eu já o conhecia, quando eu leí o guión, foi o primeiro nome que me vino a cabeça e o presentamos, mas claro, tampouco é que, com a primeira coisa que aparezca por tua cabeça, é o que é que podes quedar, e o processo de búsqueda tem que reforçar a ideia de que isso é o que necessita a película, e o processo de búsqueda foi largo, e o próprio actor, o niño, Samuel, foi, creo que foi, considero que foi creciendo dentro de sus dotes, conforme o processo de casting evolucionando, o processo de casting foi de quatro meses, ao final, ele estava desde o primeiro dia, ou seja, ele estuvo desde o primeiro dia, porque foi a primeira proposta, mas sempre, digamos, esa decisión não estuvo tomada, senão até muito pouco antes de iniciar a película, foi uma coisa que já o havíamos decidido, e se estava trabalhando com ele, ensaiando, os ensaios também eram muito particulares, porque estavam basados no jogo, aos atores, aos meninos, nunca se lhes entregou o libreto da película, porque havia que cuidar esa parte do trabalho deles, sua espontaneidade, sua própria búsqueda, havia que ser como muito cuidadosos com isso, e nisso, Mariana tem muita experiência. E ele, Samuel é um grande ator, pequeno, mas está muito bem, e se vê que de verdade sente, o que sente o personagem. Samuel é uma revelação absoluta, Samuel é uma das melhores coisas que nos passaram a nós, nós estamos muito contentos e muito orgulhosos com ele, antes estivemos com Iker Fernandes em outra película, antes o estudiamos com William Cifuentes em outra, ou seja, sempre havia um menino, e cada um tem suas características, sua particularidade, a particularidade de Samuel é que é muito hábil em praticamente tudo. Também sua solvencia, se estivesse aqui, estaria falando melhor que eu, definitivamente, é alguém que se defende muito bem com as entrevistas, é alguém que sabe confrontarse com cada etapa do processo que lhe tocado viver. Afortunadamente, também contamos com o apoio de sua família, de sua mãe, do seu entorno familiar, também tem sido muito, muito colaborado com nós e com a película, para que podamos fazer a película que queríamos fazer e que ele se tenha enfrentado dessa maneira.